Chega de papo, né? Então vamos colocar a mão na massa. Primeira coisa é como segurar esse instrumento. Então, normalmente você vai tocar sentado no começo, né? Sugiro apoiar na sua perna direita, se você for destro, né? Senão vai ser na sua perna esquerda, você vai estar tocando com a guitarra para o outro lado. E aí, o importante que eu acho frisar, assim, desde o início, isso para toda a sua vida com o instrumento, não pode haver tensão nos ombros. Então, nada disso aqui, ó. Tá? Então, cara, busca uma posição que você consiga relaxar os ombros. A mão esquerda, eu gosto de falar que o seu polegar é o seu suporte. Então, acho um lugar para ele aqui, atrás do braço. No primeiro momento, a gente não quer ver esse polegar aqui. Eu sei que você vê um monte de gente tocando assim, Hendrix, Stevie Ray Vaughan, e muito mais. Mas, assim, no primeiro momento, o que a gente quer é dizer para o nosso cérebro um monte de comandos novos, né? Que ele ainda não está acostumado a fazer. Então, é bom você ir de uma maneira que você não vai se machucar. Menos tensão possível. Então, para posicionar a mão esquerda, é importante colocar o seu polegar atrás do braço. Ele vai ser seu suporte. Tá? E é importante que você garante um espaço entre a ponta dos seus dedos, né? E a sua mão aqui. Evitar esse tipo de coisa assim, polegar aparecer, ou a base do seu dedo encostar nas costas. Então, nesse primeiro momento, quero que você coloque o seu polegar aqui atrás. Coloque um dedo em cada traste, em cada casinha aqui. Com a pontinha, assim. Tenta chegar nesse lugar aqui em que há espaço. Há uma curvinha aqui nos dedos. Você está tocando com a ponta deles. E o seu polegar está te dando suporte. Não é para acontecer isso aqui. Nem o polegar subir, nem o dedo fazer isso. E quando você fizer isso em outra corda, por exemplo, você vai abafar de baixo. E aí não adianta. Tá? Então, isso é uma coisa. Mão direita, se você for usar uma palheta, bom, não há um jeito único de segurar a palheta. Essa é uma pergunta também que eu recebo aberta. Ah, mas como que segura a palheta? Existem diversos tipos de palheta que vão variar tamanho e espessura e você pode escolher a que te agrada mais, que chega no som que você quer. Eu gosto de segurar a palheta, por exemplo, assim, virada de lado. Mas a maioria das pessoas gosta de segurar assim, com a pontinha mais fina para baixo e ela vindo aqui na corda. Eu, por acaso, gosto dela assim. Talvez eu devesse experimentar uma palheta menorzinha, mas também já experimentei e eu gosto dela assim. Eu uso uma de calibre médio, parecida com a da Fender. E aí, o que eu queria chamar a atenção para vocês agora é o seguinte. Vou botar o dedo 1 na corda 1, casa 1. E aí você vai pegar sua mão direita e vai, possivelmente, chegar num som parecido com esse aqui. Se não tiver, se tiver, ó, duas coisas para evitar. Uma é o dedo em cima do metal. Não tem som que você quer. E a outra coisa é o dedo muito longe do metal. Então, o que você quer é o mais próximo possível, que você vai chegar no som ideal. E aí, você vai tentar fazer o seguinte. Vai palhetar para baixo e aí você vai vir para essa segunda casa com o dedo 2, tomando os mesmos cuidados. Ponta dos dedos, próximo do metal e você vai palhetar para cima agora, ó. Tá? E aí, eu vou fazer para baixo com o dedo 3 na casa 3. E agora, talvez o mais desafiador nesse primeiro momento, o seu mindinho, o dedo 4, casa 4. Corda 1 e você vai palhetar para cima. Então, uma coisa que eu quero deixar claro é o seguinte. Há uma maneira pela qual a gente chama esses dedos da mão esquerda ou da mão direita, se você for canhoto. Dedo 1 é o indicador, dedo médio é o dedo 2, dedo anelar é o dedo 3, dedo 4 é o seu mindinho. Então, esse exercício tem um outro nome que é 1, 2, 3, 4, ou exercício cromático de palhetada alternada. Num primeiro momento, você provavelmente vai estar fazendo assim, ó. Talvez o som seja outro até, né? Ou vai ser assim. E o que você quer? Você quer chegar num ponto em que você tem equilíbrio entre cada nota e cada palhetada. Você quer ter o controle sobre o ataque dessa mão e você quer ter o controle sobre quando tirar o dedo de uma nota e quando colocar na outra. Então, onde você quer chegar? Você quer chegar... Eu só vou colocar aqui, ó. Eu vou tirar esse aqui, fração de segundo antes de eu colocar a próxima nota. Eu não quero silêncio, eu não quero ruptura. O que acontece muito? A mão vem pra cá. O mindinho vai lá longe. É normal. Com a prática, com o tempo, você vai conseguir direcionando e coordenando todos esses movimentos ao mesmo tempo. Então, A partir do momento que você conseguiu essa primeira corda aqui, sobe uma corda. Vai de novo. Sobe mais uma. Sobe mais uma. Sobe mais uma. No primeiro momento, a gente não está ainda preocupado com o ritmo, com o tempo. A gente está atrás do som. A gente quer entender esse controle entre sair de um som e ir pra outro, sem espaço, sem ruptura. A partir do momento que você conseguiu chegar num ponto de fluência, a gente pode começar a botar um andamento nisso. E aí pode começar a voltar. Você pode fazer... Um, dois, três, quatro, quatro, três, dois, um. Subiu. Um, dois... Um, dois, três, quatro, 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 quatro E aí, a gente pode brincar com as combinações dos dedos dessa mão esquerda, né? Então você pode fazer um, três. A gente pode fazer essa combinação. A gente pode fazer dois, quatro, um, três. E a gente pode fazer três, um, quatro, dois, três, um. A gente pode fazer três, um, quatro, dois, três. E aí, a gente pode fazer três, um, quatro, dois, três.